Oi, 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 gente! Então de volta para mais um vídeo do canal, eu... Bom, ontem vocês viram que eu não postei vídeo, mil desculpas, mas eu não consegui postar vídeo, mas eu postei a merda da Minecraft, sabe? É, foi uma merda, porque eu não... Eu não vou seguir mais com esses vídeos, né? Então, assim, eu resolvi mudar o canal, a gente vai ter vídeos agora, segundas... Hoje é quarta... Acho que hoje... Tá, segundas... Quartas... Eu acho que segundas, quartas e sextas, só! Porque eu acho que os únicos dias que vai dar de eu gravar vídeo, vocês não vão ficar sem vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser uma coisa bem básica, bem simples e única. Vai ser... Você que quer decorar sua casa, fazer, né, decorações novas, vai ter sem dinheiro nessa crise, que todo mundo vai bater panela na rua? Então, é... Eu vou explicar pra vocês. Bom, hoje a gente vai fazer um... O que a gente vai fazer, Thiago? Vamos fazer um... Um cubo para fotos, usando poucas coisas, né? Não vamos gastar muito. O que a gente vai precisar? Vamos lá, então. Vamos precisar de uma caixinha... Ó, de uma caixinha... Essas caixinhas assim, gente, ó... Essas caixinhas... Ai, abre aqui. Ó, essas caixinhas assim, uma caixinha simples, né? O que mais que a gente vai precisar, Thiago? Ai, aqui, ó... Ui, eu acho que eu... Vamos precisar disso aqui, que é um cubo de acrílico, que você compra, acho que nem por... Não custa nem dois reais isso aqui, gente. Ó, deixa eu abrir aqui, ó... Abriu, ó... É um cubo de acrílico, que você vai fechar... Produção, como fecha isso, produção? Ai, produção, me ajuda, produção. Ai... Eita! Pronto, fechei um cubo de acrílico, que você encontra nessas lojinhas aí de bazar. Não custa nem dois reais, gente. Essa aí, eu só não me lembro, eu paguei três e cinquenta. É, não custa nem dois reais, tô falando com o que você... Não, antes eu paguei três e cinquenta, foi bem baratinho. E já veio com isso aqui também, já veio. Isso aqui já veio junto. E o que a gente vai precisar, Thiago? Vamos precisar... Fotos. Ó, fotos. Olha eu ali, ó, irmão. Que mais, gente? Essa foto minha aqui faz tempo. A minha logo. Gente, essa foto aqui eu tinha onze anos, né? A minha outra foto. E essa foto aqui na festa, que faz muito tempo também. Não, faz muito tempo não, faz ano passado que eu tirei essa foto. Então, ao total, teremos seis fotos. O que a gente vai fazer com essas seis fotos, Thiago? Vamos mandar pra todo mundo, né? Mentira, não vamos mandar, não. Bom, a gente vai... Como é que eu posso falar pra vocês? Vamos, primeiro, pegar a caixinha. Deixa eu botar aqui a fotinha pra você. Aqui, ó. Vamos pegar... Ó, já tá tudo salvo aqui, né? Já tá tudo salvo, né? Já tá tudo pronto a caixinha. Então a gente vai, ó, abrir o acrílico. Aqui, ó. Eu vou estar olhando pra cá, então vamos ver se vai olhar pra câmera, tá? Ó, a gente abriu. Abrimos. E o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa caixinha e vamos pôr aqui dentro. Ó, vamos colocar aqui dentro. Tão vendo bem aí? Vamos colocar aqui dentro, né? Ó, vocês vão ver que ela vai ficar branca depois que fecharem. Ela vai ficar assim depois que vocês fecharem ela. Ela vai ficar branca. Porque ela não vai ficar branca, vai precisar ficar só de vocês, né? Então vamos abrir ela. Abrimos. E vamos pegar nossas fotos. Ó, o meu filme. Vamos pegar nossas fotos. E, ó, já na dobradura... Na dobrada, hein? Na dobrada, hein? Na dobragem delas. Vamos sintronizar aqui. E olha que linda ficou, né, gente? Deixa eu tirar isso aqui. Olha como ficou, gente. Ó, já vamos sintronizar. Ó, já ficou virado do avesso. Pera aí. Acho que agora foi. Pronto. Prontinho, agora foi. Deixa eu cuidar daqui pra não cair o outro. Olha, as outras fotos. Vamos pôr também. Ai, cuidado, Tiago. Cuidado. Pronto, gente. Vocês viram que, olha como ficou. Ó, ficou a caixinha cheia de fotos, né? Ui, tá caindo. Cheia de fotos. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai pegar o nosso acrílico que estávamos usando. Ó, esse aqui. E vamos... Deixa eu posicionar de frente a câmera aqui. E aqui. E vamos soltar. Aqui, gente. Ó. Vamos soltar. Prontinho. Soltemos. Vocês podem ver. Aqui está aberto, claro. Mas já aqui... Ui. Mas aqui as fotos já estão, ó. Já estão posicionadas. E o que a gente vai fazer agora? Vamos vir com outro acrílico. E vamos pôr... Tcharam! Olha o que a gente tem. Um cubo com fotos. Que gastamos poucos. Você que tem impressora, imprime essas fotos, né? Esse cubo aqui você encontra por 3 e pouco. Esse aqui foi 3,50. Se não me engano. Naquelas lojas de 1,99. Foi 3,50. E as fotos eu imprimi no computador. E coloquei aqui. Essa caixinha já vem. Vem com uma caixinha também. Eu não sei cadê a caixinha, gente. Não, eu não sei cadê a caixinha. Mas eu acho pra vocês a caixinha depois. E posta junto com isso aqui. Passa a foto das dois. Então, já vou postar. Né? Isso aqui é bem baratinho. Ficou, ó. Ficou uma coisa bem legal. Vou atualizar minhas fotos. Por fotos legais, né? Olha aqui. Olha ali a câmera, gente. Olha ali a câmera. A câmera me filmando ali. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu ensinei a vocês a fazer um fotocubo. Ai, meu olho. Entrou coisa. Ensinei a vocês a fazer um fotocubo. Se você gostou desse vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Amostre pros seus familiares. Pros seus amigos. Compartilhe. E se inscreva no canal de novo. Que vem muita coisa boa por aí. Foi só o primeiro vídeo. Acho que é o primeiro vídeo do canal. Não ensinando a vocês fazerem coisas. Porque eu tenho muitas e muitas coisas. Pra ensinar. Para vocês a fazerem, tá bom? Então, se você gostou, dê seu like. Que vai ajudar muito o canal. Compartilhe. Se inscreva para receber tudo. Vocês também devem estar perguntando. O que eu tô fazendo com essa camisa. Gente, isso aqui não é um casaco. As pessoas devem estar achando que é um casaco. Mas não, ó. É uma camisa. Fica legal. É combinação. Essa roupa aqui é da Griffith Ehring. Só que eu não vou estar fazendo propaganda. Porque eles não me pagaram para fazer propaganda. Então, é isso. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Se você gostou do canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fiquem com essa imagem aqui. Olha que lindo ficou, gente. Até o próximo vídeo. Uau!